Galera do Fernando Vlog SC, hoje vamos dar um giro com essa milona, então bora conferir aqui no canal, vamos dar um giro, ano 87, F1000, tem review dela completo no canal, bora conferir, vamos lá, vamos dar um giro, vamos ver como é que é andar com essa milona, a gente já andou com F1000, essa aqui tem regulagem do banco aqui? Aqui, muito bem, o legal é que tudo nela funciona, vamos fazer o seguinte, caminhãozinho de quatro marchas, certo, vamos deixar aqui no ponto morto, como é que o trem liga aqui, me explica aqui, desliga o afogador aqui, certo, aí está desligado, aí o freio de mão aqui já está solto, certo, né, beleza, e liga na chave normal, exatamente, vamos lá, e motorzinho bom, Ah, essas F1000 aqui são, embreagem bem molinha, né, aqui tu comentou que é só jogar para cá, né, vamos lá, para cá, será que já foi? Não, mas tem que levantar ou baixar? Não, não, é que eu estou aqui agora, não estou lembrado, agora foi, aqui eu tenho que dar uma baixadinha nela, meu, direção hidráulica, uma molinha, 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 o legal desse carro aqui, seu Benjamim, aliás, apresentar aqui seu Benjamim, né, tudo bom, aqui é outro vídeo, seu Benjamim, o legal desse caminhão aqui é o seguinte, é o conforto, né, é brincadeira o conforto isso aqui, ó, essa aqui está muito redonda, ó, embreagem macia, olha aqui, ó, nossa senhora, uma lisa, lisa ali, até um pecado, né, gente, olha aqui, está vendo a lama aqui, ó, o cara estava limpinho, né, a gente já estava achando lugar para gravar e acabar sujando aqui um pouco a milhona, faz parte, né, um monte de tipo de cara aqui que não tem frescura, né, então essa aqui já chegou a viajar com ela, né, 700 quilômetros, isso? Isso. Mas é uma maravilha, detalhe, gente, ó, abre ali, ó, frigobar, tá, outra coisa, ar-condicionado, e tudo funciona? Tudo funciona. Nossa senhora, outra coisa, gente, olha ali, ó, isso aí vira uma cama, com cortina e tudo, tá, claro, gente, tem review completo no canal, espia lá, olha lá, mais uma passando ali, ó, mas essa aqui, seu Benjamin, está muito bonita, que era de, a pintura dela, tudo, ela está bem diferenciada. Não, e o legal, assim, é uma tocada suave, né? Olha, é um carro que dá para andar no dia a dia de boa, você vê, né, é um carro ano 87, é um carro antigo, né, devia ser uma tocada diferente, mais estranha, e estou andando com ela pela primeira vez, tá, nunca tinha andado com ela, mas de boa, de boa, de boa, gostosa de andar, ó. Tu não chegou a fazer média com ela, né, seu Benjamin? Ela faz 12. Aqui dentro? Não, em viagem. Em viagem? Aqui dentro, acho que a gente faria quanto? Ah, uns 10, acho, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu só fiz média em viagem. Mas é uma baita de uma média, né? É. Um carro desse tamanho. Como é que tu anda aqui? Até 60 numa terceira? É. De boa. Depois disso daí... Puxa uma quartinha. Uma quartinha, aí. E é legal que o painel dela tá muito bonito, o painel tá bonito. E tudo aqui é em tecido, né? É. O mesmo tecido que vai nos bancos, tá aqui no painel também. Deixa eu pegar, vamos pegar lá pra baixo um pouquinho. Pesou, vai, né? Mas eu fiquei bobo como o trem. Como o trem é confortável pra pilotar. Gente, tô... Tem motor, né? Ó, aqui, ó. Motor segundinha. Só vai. Foi fácil, né? Tudo muito molinho, né? Muito fácil, é. Me parece que o conjunto, gente, é novo. Olha, o motor dela tá forte, tá? Bem forte mesmo, assim, ó. Pra carregar toda essa cargaça de lata aqui. Que é força de lata aqui, né? Ó. Ó. Eu já gostei também, porque assim, ó. Ela não tem folga. Bem tranquila. Tu tem que dar uma buscadinha nela, mas é... É bem de leve também. Normal de carro antigo, né? Carro antigo, tu vai ter que dar uma buscadinha, né? Não tem muito o que fazer, né? Mas é um roquinho bonito, né, seu beijaminho? É, muito bom. Dá gosto de acelerar. Dá gosto mesmo. Vamos ver o cantinho aqui pra nós fazermos uma volta com ela aqui. Mas esses bancos aqui é... É... Assim, ó. Quem senta na frente já tem conforto, né? Mas quem senta atrás mesmo é uma cama, né? É, bem legal. Por isso que eu falo pra vocês, cara. Não tem como o cara não se apaixonar por um trem disso aqui, cara. É muito diferente, tá? Outra coisa nessa beijaminha aqui, ó. Passa e lombada é como se não fosse nada aqui, ó. Exatamente. Eu nem vou parar muito aqui, ó. Só tocar. Gente, é um sistema de amortecimento, assim. É um conforto sem igual. É um carro pesado, né? Então ele automaticamente, ele fica... E a suspensão desse carro aqui dura pra caramba, né? Dura, dura. É, gente. Uma época onde o pessoal fazia... Fazia coisas pra durar, tá? Tudo durava. Motor durava, suspensão durava. Tudo durava num carro desse aqui. Impressionante. Vamos virar aqui na frente. Aqui, seu beijaminho. Tá bom. A pamposa vindo aí, ó. Tá bem, tá bom. E, cara. É, eu tinha uma pampa aí. Eu tinha uma pampa também, já meia. Uma 4x4. Mas ajeitada, tá? Ford é Ford, cara. Não tem. Eu tenho Chevrolet, cara. Mas olha... Paixão pela Ford é grande. Mas é um ranquinho bom, cara. Vou fazer o seguinte, seu beijaminho. Eu vou entrar ali. Acho que tem uma panificadora, algo ali. Vou pegar um cantinho pra poder fechar o vídeo, tá? Vou pegar uma ruazinha aqui. Deixa eu pegar uma ruazinha aqui. Mais tranquilinha. Ó, vamos parar aqui mesmo, seu beijaminho. Vamos fazer aqui mesmo, tá tudo certo. Vamos parar aqui pra eu poder finalizar o vídeo. Deixa eu botar a primeirinha aqui e vamos desligar aqui. Desligar ali, ó. Aqui? Puxa, puxa, né, lá, mano? É, o estrangulador. Estrangulador. Daí volta ou não? E fica assim? Fica assim. Pode voltar ou... E o freio? Como é que é aqui, ó? Daí puxa. A minha mão fugiu, né? Puxou ou freou? Tá parado aqui. Tá parado. Ô, seu beijaminho. Obrigado, bola fechou o vídeo. Fechou. Pode ficar por aqui mesmo. Gente, é ou não é um trem diferente? Pessoal, dá um desconto, né? Tô... Tava dirigindo, só que com o... Com o celular na mão, né, gente? Então, daí não dá pra dar aquela... Aquela tocada gostosa do jeito que deveria ser, né? Mas é muito legal, tá aí. Ó, e esse modelo de F1000 aqui, entendeu? Eu comentei no primeiro vídeo. Eu, particularmente, não gostava, tá? Eu achava estranho no começo. Mas daí tu começa a olhar, sabe? Daí tu começa a se apaixonar pelo trem. Daí tu pensa, pô, imagina eu com a esposa indo acampar. Pô, dá pra dormir atrás, né? Daí tem cortininha, que nem eu mostrei aqui, ó. Cortininha aqui, cortininha ali atrás. Vira a cama. Ar-condicionado, frigobar. Tu leva as mercadorias aqui atrás. Tudo isolado, tudo bonitinho. Ah, meu irmão. Diesel. É um trem muito diferente, tá? Mas bonito, cara. Ajeitado, ajeitado, ajeitado. Demais. Ó, e essa aqui eu vou falar pra vocês. Ela tá muito bonita, tá? Tá bem conservada mesmo. Tanto que quando eu vi ela no mercado, me chamou a atenção. Pensei, eu vou parar. Vou gravar, vou trazer pro canal. Porque o trem aqui é muito bonito. Então, galera, gostou do vídeo? Se inscrevam no canal. Deixem seu like, seu comentário. Em breve, mais vídeos aqui no Fernando Vlog SC. Segue a gente lá no Instagram. Grande abraço, ó.